Mais um traduzido, senhoras e senhores, estamos aqui com o Matheus porque ele é meu irmão e é um castro brother, porque, né? E ele também é um castro brother, não porque é brother de irmão, porque é brother de brother mesmo. Quem já cantar, Igor? Príncipe Ali, do Aladim. Por algum motivo específico, Igor? Na verdade, não, meu coração mandou escolher essa música, eu não sei o motivo certo, mas alguma coisa dentro de mim fala que essa é a música. Vamos começar com o quê? Acho que é árabe, né? Árabe, justo. O abáboa ficou. Abáboa é uma palavra que não existe em árabe. Em árabe não existe, né? Que é o sobrenome, né? Então ele é uma farsa, ele não é árabe. Ó, Disney mentirosa. Olha... Disneymente. Vamos pra holandês. Holandês, boa estagiária. Olha só o negócio... He got the best! Beleza. O Zulu é sempre cabe bem, um Zulu. Zulu. Sempre cabe, o Zulu é um negócio... Zulu tá sempre... Às vezes aperta, mas Zulu é um cara que... Olha eu! Caraca! Olha eu falando coisas gays! É, um Zulu, cara que você já aperta. Norueguês? O estagiário não quer, aqui é persa. Ele tá usado, ele tá... Ele tá que tá, né? Insolente. Vai pras masmorra. Pras masmorra? Pras masmorra não insolente. Enquanto eu vou para a aula de português. Já lança um rauçale. Rauçale? Rauçá, rauçá. Rauçá, rauçá. Rauçá, rauçá. Rauçá, porque tem um... Estude línguas. Entendi. Português. Aleluia! Booyah! Booyah! Tem o príncipe! Sempre sirve Prince of Red. Agora. Para abrir o caminho para o seu passar. Se você vive grande, eu gostaria de ver aqui. No entanto, ele veio Sinos, tambores, para criança, príncipe, príncipe! 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 Chegou aqui do Núñia! Orly, dura e grande! Zulu! The Iris! E mais uma setena de relatórios. Quem está surpreso? Quem está surpreso? Príncipe! Sim! Gente! Até que a gente foi melhor do que a senhora. Olha aquilo, olha que bizarro. Príncipe Luambua. Curvar-se, respeito, ser legal. Ser legal. É o que a gente espera de um servo, né? O vasto é respeito, ser legal. Uma dúvida, já que a gente estava falando de Orly, já que tem aqueles nomes de Neca, de... Orly, será que é algum nome novo de pênis? É uma piroca. É aquele meme gringo. Não, uma Orly dura e grande! Pirates. Não, cara, olha só. Orly é aquela coruja, aquele meme. Oh Really? Aquela coruja branca. Daaaah! Oh Really! Caralho, quanta baba, né? Oh Really? Bota pra... Prince of It, cara. Isso é muito bom. O Prince of It. Inglês, então. Mota o inglês. 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 Inglês, é. Inglês, é Inglês. Vamos lá pra... Bota ali Bilango. Bilango. Que também é outro, também, né? Bilango, dura e grande. Procurando. Ah, te peguei! Ah! 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 Oh Really? Pega o óculos. É que é esse agora. Ah! Ah! Vai! Cazac. 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 A língua fala... Um cara fala com 3, né? Turco. A gente esqueceu de turco. Esqueceu. Esqueceu, é. Ok. Da grande família, aquele... Ah! Turco. É um atrás do outro. É turco. Olha aquela parte no turco ali. Volta ali, ó. San... Piu. 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 Português. Que é o príncipe? Lembre-se do seu príncipe. Abre caminho pro seu mercado se grandir. E eu quero ver aqui no entanto ele veio. Sino. Bateria. Para a criança. Piu. 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 Band. Respeito. Acalme-se. Espero que você me abaste eles. Pais. Equipes felizes. Brasil. Brasil homo de um mundo no mundo. Orly pesado e grande. Pirocers E mais uma centena de relatórios quem está surpreso nós isso dricessos. Orly pesado e grande. Agora é um pinto de gordo. e mais uma centena de relatórios Pirates e mais uma centena de relatórios quem está surpreso? o Prince por que? por que ele está surpreso? não sei porque cantores de pop não preenche a centena de relatórios bem pensado abrir caminho para o seu mercado que coisa bonita você vê que ele está dando uma dica é o Sebrae que está fazendo essa tradução abrir caminho para o seu mercado e mais uma centena de relatórios respeito acalme-se e tem um band ali tem um band é um pequeno patrocínio é, aí eu assino bateria para a criança band bandeirantes o canal, o respeito cara, isso é legal se fosse uma vinheta se o slogan do band fosse assim band, respeito acalme-se chinês tradicional tem flango certeza tem um flango porra é essa mesmo ali, ó crioulo, crioulo leitiano crioulo leitiano agora vamos para Canadá Canadá, é é com C, cara com K é com K ah, te peguei, hein ah, essa turma é divertida ah, usbeck usbeck ai, ai, marcores é um humor isso, gente Castro Brothers, o Moore Games e o Matheus tá aqui ah, lança aí um que merda que merda que merda que merda, hein que merda aí, não, embaixo do Canadá que merda, é logo abaixo do Canadá é magauch não, é malgach oh, vai logo repare em um, caralho roleta agora o nosso estagiário tem problemas de alcoolismo então de vez em quando ele dá esse eu acho que ele tem Parkinson é essa rimong, vai ele quer, ele mandou, gente masterpiece a gente já não tem mais controle sobre o malgach ele tá aí por conta dele é, se ele quiser botar uma música nova ali ele vai botar bota português agora olha tá lá é, está é uma obra-prima lembre-se de sua obra-prima seu mercado para você e eu quero ver no entanto a que se trata alarme bateria bateria crianças princípio am 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 mande respeito e paz espero que vocês gostem dele paz feliz e e e e e princípio no mundo oh really oh really piratas do mar do caribe mais de uma centena quem já está subindo foto no bucket e vale lembrar que a gente está com uma promoção incrível que comprando aqui embaixo nesse link você pode pegar um pacote de 100 imagens pra usar nas suas designs cara, esse é o melhor beijão foto no bucket foto no bucket ele está dizendo none nada não porque não tem foto no paris agamongue que eu não sei qual é foto no bucket e você vê que tipo o cara cagou mudou de filme foda-se mudou de filme prince no mundo oh really oh really não, e outra piratas do mar do caribe o cara saiu do aladim ele foda-se vamos pro piratas do caribe que é muito legal é, mais de uma centena o google é igual o estagiário ele faz o que quer e foda-se oh, e quem está surpresa dentro da gente? foto no bucket alarme bateria crianças cara é muito é muito de boa ideia alarme é uma conexão, né você precisa de alarme e bateria e crianças porque aí você precisa da sua vida se você tem alarme na sua casa uma bateria e crianças você é feliz qual o país onde todo mundo põe a maconha? ah não, não sei é a Holanda? não, é os becs estão e qual é a boy band preferindo deles? é o os becs e os caras quando mudam dão o cu é o que? o broke back vamos comer uma costela e uma maconha no outback você está errando, cara você está só no bec? achei que era os becs I'll choose becs ah, agora sim agora sim mas a impressão é pra caralho comenta aí kkk rachei rachei o monitor porque deu um soco e aí, galerinha se você gostou desse vídeo dê aquele like e vamos agora para o próximo vídeo, hein, galerinha vamos logo? vamos literalmente, vamos agora vamos ei vamos, Igor valeu, galera valeu, galera luba tchau tchau tchau